Olá, eu estou em Budapeste, vou morar aqui por um mês e vou fazendo vídeos, posts, para compartilhar com vocês as belezas, as particularidades dessa cidade. Aqui vocês podem ver o parlamento numa manhã ensolarada de domingo. Quem quiser saber mais sobre Budapeste, tiver alguma dúvida sobre a cidade, pode mandar aqui que eu vou procurar as informações para vocês. Budapeste, capital da Hungria, vamos descobrir!